E olhando também aí para fora, a gente sabe que fora também faz bastante barulho aqui dentro. Vocês acham que lá fora a gente tem uma tendência melhor de performance do que a bolsa interna? Como é que a gente pode ver isso também? Então, uma coisa que se observa muito é que o juros implícito. O juros implícito americano está chegando cada vez mais próximo de que ele vai fechar na banda 5 a 5,5. Então, não vindo uma novidade com relação a isso, de fato, do 5 a 5,5 conseguir segurar essa euforia do mercado de trabalho americano, isso sendo possível, eu acredito que lá fora os ventos são talvez um pouco mais favoráveis para o momento atual, porque já se tem o tamanho do buraco gerado, vamos dizer assim, do problema gerado pela alta de juros. Então, o que a gente vê, na verdade, é que quando se vê a implícita, você vê que já está quase que dado o precificado, que vai ser entre 5 e 5,5. Então, assim, dado isso, você começa a ter, a bolsa sempre antecipa os movimentos. Então, quando não se tinha isso muito fixado, as principais empresas americanas que são de tecnologia apanharam na bolsa significativamente e hoje você começa a ver já um caminho para que elas comecem a performar. Só que a discussão toda está em se será que vai ser capaz esse 5,5 segurar o mercado de trabalho americano, que cada dado que sai, sai mais forte do que o outro. Então, assim, acho que a discussão toda é, lá fora para caminhar, precisa que o 5,5 segure a economia americana. E já começa uma discussão que aí começa a ser um pouco mais ampla, que é a questão do soft lending, que é a economia americana não entrar numa recessão, mesmo com juros, num patamar muito elevado. E se observa que, talvez, com a volta da China para o mercado mundial, seja possível o soft lending acontecer. Porque a gente sabe que a China tem uma demanda, ela é simplesmente o maior consumidor do mundo. Então, assim, dado que ela seja capaz, a China voltar rápido para o jogo, que essa discussão com a velocidade que a China volta, de fato, está inserida no mundo, na globalização de volta, pós-Covid e tudo mais, se ela conseguir se inserir rapidamente, ligar os motorzinhos dela, é possível que a economia americana consiga fazer uma aterrissagem, que é o soft lending, mais calma, e assim o seu 5,5 consiga segurar a economia, não tenha uma recessão e a economia mundial volta a circular. E a expectativa que o mercado tem para os ventos externos, e isso, naturalmente, puxaria o Brasil junto, porque a China, naturalmente, com commodities, empurraria o Brasil para frente. Você falou da relação ao mercado americano, né? Mas hoje a gente vê maior atentividade na Bolsa Brasileira, em termos de desconto, né? Preço-lucro das empresas. E hoje o mercado americano não existe um consenso ainda do que vai ocorrer. Não sabe se vai ser, como o Ber falou aqui, um soft lending, ou se vai haver uma recessão branda, ou se vai haver uma recessão de fato. Então os patamares que a Bolsa está hoje, para ela continuar crescendo, soft lending deve ocorrer. A gente não acredita nesses outros cenários de recessão, de recessão branda e recessão, que a Bolsa performe positivo. Então, assim, é um momento meio de apreensão mesmo, de fato. Porque o mercado espera, a gente vê que o mercado cogitando a Bolsa americana nos 4 mil pontos, em geral, ali um consenso médio, né? Porque não tem nada claro. Quando sair essas definições da política fiscal, de como reagiu a sociedade e os mercados, acho que a gente vai ter uma definição mais clara. Mas hoje eu preferiria investir na Bolsa Brasileira, em ativos pagadores de dividendos, geradores de fluxo de caixa. Perfeito, perfeito, ótimo. Até porque, pelo que eu sei, China também tende a puxar bastante Brasil. A gente depende hoje muito mais de China do que qualquer outra coisa aí, para ter uma boa performance. Tchau, tchau.